Olha, o homem foi preso por descumprir uma medida protetiva, roubar e agredir a ex-companheira. Deixa eu conversar com o Vitor, quer dizer, a pessoa, a mulher, a vítima. Procura a justiça, recebe ordem judicial protetiva, mas o cara está pouco se lixando, né Vitor? Boa noite. Boa noite, Paulo Gomes. Boa noite a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Exatamente isso, né Paulo? E eu tenho alguns pensamentos particulares que eu não vou expor aqui sobre a medida protetiva, né? Porque muitas vezes ela não acaba protegendo a mulher num primeiro momento, né? Quando o agressor volta a procurar, volta a atormentar a vida dela. E nesse caso foi isso mesmo. Foram ameaças, foram agressões e até furto, Paulo Gomes, desse homem de 35 anos, que agora sim foi preso preventivamente e vai responder por esses crimes, né? A companheira dele, o ex-companheira de 25 anos, conseguiu essa medida protetiva e depois de conseguir, passado alguns dias, esse homem já vai lá e já cumpre, já descumpre, aliás, né? Essas medidas já começa a perseguir novamente. Ou seja, muitas vezes eles consideram que aquilo é só um papel, né Paulo Gomes? Que nada vai acontecer, mas de fato, por mais que às vezes demore um pouco, é possível sim que a vítima consiga justiça nesse caso. Paulo Gomes consegue a prisão e pelo menos ter, pelo menos, mais alguns dias de paz, né Paulo Gomes? Porque a prisão preventiva, ele não tem mais um período ali, um tempo para ele sair da prisão e que ele fique bastante tempo e que essa mulher consiga reconstruir a vida, consiga ter novamente a liberdade, a paz de novo, né? Olha, deixa eu dizer um negócio. Ah, Paulo Gomes, mas você já mostraram mulheres que tinham pedido medida protetiva, que inclusive tinham conseguido a medida protetiva e foram mortas, foram judiadas. É verdade, é verdade. Mas também nós temos que mostrar o outro lado. Quando essas medidas protetivas são importantes para preservar a vida da mulher e ao mesmo tempo para que o agressor pague pelo que fez. Então não podemos aqui generalizar para nenhum dos lados, mas é assim. A medida protetiva é válida e é importante. E eu sou testemunha, porque já disse isso a vocês, de pessoas conhecidas, minhas mulheres, que foram sacaneadas por covardões e que covardão acabou preso. Achava que não dava nada, descumpriu e enjaulou. E aí quando enjaula, eles viram gatinhos. O leão vira gatinho? Até um amigo meu foi enjaulado para pedir dinheiro para eu emprestar dinheiro para assaltar aqui. Eu falei, negativo. Negativo você não bateu na sua esposa? Então se vira amigão. Eu não sou amigo para pagar fiança para você que bate em mulher. Não, não.